Eli, abre essa janela, estás vendo essa janela ali? Não! Que é lá ali? Não, não, para o lado. É que está a partida, que está a partida. Essa aí está a partida, não? Ok, vai lá e tipo parte, salta e vai andar para... Parta aquela, parte essa! É esta! Cuadrado! Fica para mim, cuadrado! Sim, cuadrado! Tanto faz, é igual! Solta e te parta, tem um gajo à tua direita! Dá um gajo à tua direita! A tua direita! A tua direita! A tua vida! Caralho! Ai, a puta! Eu sou o meu já à tua direita e o gajo faz um 360! Tipo, olha para a direita! Ai, a puta! Ai, a puta! Ai, a puta! Esquece! Teste, para a direita! E depois...